Que você tenha um dia maravilhoso na presença de Jesus. Quem avisa, amigo é. Hebreus 4, 7 diz, Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Em meados do ano de 1960, houve grande chuva na cabeceira de um rio que cortava um vale nos Estados Unidos. Uma represa, formada pelo rio, encheu-se tanto que ameaçava romper. Os policiais percorreram o vale gritando, Fujam rápido para o alto, que uma inundação se aproxima. A maioria dos moradores da região olhava para o céu, não via nenhuma nuvem e por isso não acreditaram no alerta. Quando a represa se rompeu, muitas pessoas morreram afogadas, embora o aviso tenha sido dado a tempo de escaparem. Temos visto muitos casos semelhantes acontecendo aqui no Brasil. Muitas pessoas morrem por não atenderem aos avisos, aos alertas. A mesma coisa acontece nas estradas. Acidentes e mortes ocorrem porque muitos motoristas não estão atentos às placas de sinalização. Um médico disse que o nosso corpo sempre nos dá um alerta a respeito de enfermidades, mas a maioria não dá atenção e às vezes, quando dá, é tarde demais. Deus está sempre colocando placas, sinalizando para nós, chamando a nossa atenção para os riscos espirituais que corremos. Às vezes é um hino, um acidente, um amigo que nos fala, uma enfermidade, um versículo da Bíblia, um livramento e coisas assim desse tipo. Deus está falando conosco, Deus está nos alertando, mas nem sempre damos atenção. O texto que lemos diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Se ouvirmos a voz de Deus, precisamos dar atenção, prestar atenção aos alertas de Deus. Deus está falando ao nosso coração de diversas formas. Não se faça de surdo ou desentendido e desentendida. Deus está te mostrando o caminho, Deus está te chamando ao arrependimento, Deus está te chamando para voltar. Nas travessias de nível ou cancelas das linhas férreas, há sempre uma placa para orientar os motoristas que vão atravessar a linha. A placa diz, pare, olhe e escute. Mesmo com esse alerta, vários acidentes têm acontecido. Deus está falando para você hoje, pare, olhe com atenção, preste atenção nas minhas palavras. Lembre-se, quem avisa, amigo é. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos. a ficar alertas aos teus sinais. Fortalece os firmes, traga de volta os afastados, recupera os perdidos, Senhor. Abençoa todas as famílias dos nossos queridos e queridas que estão nos acompanhando nesta reflexão. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa reflexão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí